Música Olá, eu sou o Marcos Bronca, gerente do Fogo de São de Moema e estou aqui para falar de um rótulo de vinho da Fogo de Chão Fogo de Chão Cabernet com touriga nacional, que é uma uva emblemática de Portugal Ele é envelhecido 18 meses em barricas novas de Carvalho, francês e americano produzido na região do Douro, pela vinícola Real Companhia Velha uma vinícola com mais de 250 anos de tradição O Fogo de Chão Cabernet touriga é um vinho de alta qualidade com um ótimo teor alcoólico, aromas intensos e complexos Possui coloração rubi, límpida e brilhante Aroma de frutas vermelhas maduras, com notas de chocolate e especiarias No paladar se apresenta encorpado, com equilíbrio entre acidez e tanino o que dá maciez com um final amadeirado Harmoniza bem com as carnes vermelhas, principalmente as com um pouco mais de gordura Também é uma excelente opção para as carnes de cordeiro em especial a nossa costeleta de cordeiro Se você preferir, pode adquirir nossos rótulos em uma das unidades Fogo de Chão para levar e degustar em sua casa O Fogo de Chão